Música Antes de tudo e qualquer coisa, você me perdoa Por eu estar aparecendo aqui, ó, desse jeito Mas vocês sabem, toda vez que é vídeo de cabelo Eu já começo assim O cabelo já lá vai Tudo bem, meu amor, eu tô muito bem, obrigada Como você já viu na descrição, hoje eu só fiz um vídeo de cabelinho Que eu amo fazer, vocês sabem Só um vídeo um pouco demorado pra mim Só que eu amo falar de cabelo com vocês Então por quê? Porque muitas de vocês me perguntam Sobre o meu cabelo, entendeu? Então aqui, já solto algumas dúvidas que muitas meninas têm E já faço a resenha do produto, né? Que o nosso produto hoje é da Lúces Que a linda Marcieli me enviou Meu amorzinho lindo, Má, muito obrigada, tá? Tá um pouco sumida, Má Tô achando a Má um pouco sumida, quietinha Mas tá aqui Os produtos maravilhosos que você me entregou, tá bom, meu amor? E vamos começar esse vídeo, né? Mas antes de começar esse vídeo, meu benzinho Não esquece de deixar o like, não esquece Se você deixar o like agora, você vai esquecer Então já deixa o like, já taca o dedo ali, ó No like E se inscreve aqui no canal também pra gente se ver mais vezes, tá? Tô sempre vindo com um vídeo de cabelinho, de resenha, tá bom? Deixa o like, se inscreve aqui no canal Então bora Bom, eu já lavei meu cabelo, como vocês podem ver Eu já lavei, eu já venho com ele lavado Pra a gente estar economizando tempo, né? E eu lavei, ó, o shampoo também aqui, tá? A linha toda ali, ó Ó, temos o shampoo, o condicionador e a máscara, tá? Temos aqui os três lindos que a Mara me enviou Eu já lavei o cabelo Quando eu lavei o cabelo com o shampoo Eu achava que ele ia ter aquele efeito detergente Igual o outro da luz que eu usei Lembra? Tem um vídeo aqui no canal O mulateiro Eu usei um mulateiro E o shampoo do mulateiro Deixou meu cabelo bem ressecado na hora de lavar Porém, deixou com muito brilho E muito limpo no meu cabelo Minha cabeça, enfim No cor do cabelo, tudo muito limpinho Porém, ele tem aquela ação detergente Então, eu tinha a impressão Que esse daqui também seria Só que não, gente Assim que eu passei meu cabelo Ele deixa o cabelo molhinho, sabe? Não igual o condicionador Mas ele não tem alguma ação de shampoo, shampoo, sabe? Ele deixa o cabelo mais molhinho Mais, vamos dizer, mais macio Quando você coloca o shampoo, você já sente Então, eu gostei disso nele, tá? Porque ele já deixa o cabelo molhinho E quando você começa a lavar, o cabelo já fica molhinho Não sei a ação do creme e do condicionador Mas o shampoo, eu amei Lavou muito bem meu cabelo Lavou maravilhosamente bem E não deixou meu cabelo embaraçado Que eu gostei Tô lembrando vocês que essa linha toda não é liberada, tá? Ela tem sim proibidos na composição dela Então, ele não é liberado Você sempre me pergunta Então, essa linha da Luzes não é liberada, tá bom? E agora, o que eu vou fazer com vocês? Nós vamos estar aplicando a máscara Eu vou ficar aqui diretamente com vocês Ah, o cheirinho do shampoo O cheiro do shampoo Deixa eu ver Olha, esse tem um pumpinzinho assim, ó Acho que toda a linha da Luzes tem esse pump aqui Que eu acho bem legal Ele tem um cheirinho muito gostosinho Um cheirinho docinho, sabe? É muito gostoso esse cheiro Cheirinho bem docinho Vamos ver se a máscara tem o mesmo cheiro Nossa, o mesmo cheiro Nossa, que cheiroso Vai ser perfume E ela é uma máscara consistente, ó Tá vendo? Ela é bem durinha aqui Ela é uma máscara durinha Eu gosto de máscaras assim Ó, eu vou colocar um tanto aqui, ó Esse tanto Vamos ver se dá pra passar no cabelo todo, ó Eu não gosto de enxergar tanto, não Tá? Porque eu acho que não tem necessidade Eu separei meu cabelo em quatro Nossa, gente É muito cheiroso Vamos ver o que essa máscara promete Então o que essa linha promete a gente não viu ainda, né? Ó, ele tá aqui na campanha Da Lúcia, ó Tá vendo? Uma capa só pra eles Uma folha só pra eles, ó O shampoo está por R$20,99 O condicionador R$25,99 E a máscara R$23,39 Então não é uma coisa tão baratinha assim, não Gizena, soltos e lisos Alinhamento natural aos fios Manutenção do efeito liso E hidratação profunda Eu não aliso meu cabelo Eu não tenho nenhuma química no meu cabelo Então não tenho manutenção aqui Porque eu não tenho Mas se você tem Ele vai ajudar a deixar o cabelo mais lisinho ainda Foi isso que eu entendi Antifreeze Hidrata Manutenção do efeito liso Ácido lático Ácido glicólico Amido de milho Proteína da seda, tá? Ele nutre e preenche a porosidade dos fios Tem função termoativa Que reduz o volume Diminui o freeze Dá brilho Deixa o cabelo mais forte E bem falando aqui também, ó Tá vendo, ó Aqui no rótulo Bem falando também de todos os benefícios Tá vendo? Lisena Muitos benefícios Bom, o shampoo já gostei Porque deixou o cabelo duro Ressecado Esturricado Ele não mexou E agora nós vamos estar aplicando aqui, ó A máscara Coloquei um tantinho na tampa E falar que tem que deixar aqui, ó Já vê, ó Modo de usar Aplique no cabelo limpo e úmido Deixe agir por 10 a 15 minutos Se desejar, utilize touca térmica ou toalha Após enxaguar bem Então é isso mesmo Vamos colocar no cabelo e deixar aí uns 10, 15 minutinhos, né? Então vamos lá Pronto, gente Ó, já terminei Fiz um coquezinho baixo aqui E eu vou colocar uma toquinha não térmica, tá? Vou colocar uma toquinha normal Só pra passar mesmo esses 10, 15 minutinhos E eu vou retirar o creme Vou passar o condicionador também Inclusive, vou até ver aqui o cheirinho que ele tem Se dá o mesmo cheiro É o mesmo cheiro, gente A consistência dele também é durinha, ó Do condicionador, tá vendo? Não é uma consistência molenga, ó Não cai da mão Então ela também é bem durinha o condicionador Vou estar olhando no banheiro Depois que eu tirar a máscara Eu vou passar o condicionador Pra dar uma selva nos fios Então é isso Eu vou esperar aqui 15 minutinhos Eu vou botar uma touca Deixa eu pegar uma touquinha normal Vou colocar ela E vou ficar com ela no cabelo aí Pelos 15 minutinhos, tá? Aí eu vou lavar Então vocês vão me ver agora Já com o cabelo arrumado, tá bom? Sobre a máscara Olha o tanto que sobrou da máscara Olha o tanto que sobrou da máscara ainda, gente Então ela é uma máscara que rende Quando eu passei ela no cabelo Eu já senti meu cabelo na hora Chupando ela E ela tem aquele efeito De esmaia cabelo Que a gente ama Ela tem esse efeito De esmaia cabelo maravilhoso Então é uma máscara que rende muito, né? Eu passei E meu cabelo já absorveu Eu também precisei Enchar o canto de creme Porque eu já senti Que meu cabelo pegou bem E é isso, olha Sobrou um tanto aqui, ó Dá pra passar em mais um cabelo aí Mais uma cabeça Eu gostei muito da máscara Até agora E é muito tirosa Muito tirosa mesmo Então Agora eu vou puxar o verde Daqui a pouco, né? Tirar isso daqui Eu lavo meu cabelo Em uma água morna, tá gente? Toda vida Ou é fria ou é morna Eu sempre fiz isso Então eu vou lavar Tirar, aliás Eu vou tirar a máscara Vou passar o condicionador Vou tirar o condicionador Porque o condicionador É um óleo de osso Depois de eu lavar os cabelos Aprovo o condicionador Meus fios ainda molhados Massageando Deixa agir por alguns minutos E enxago Então o condicionador Ele não fala um tempo determinado, tá? Só a máscara mesmo Que é de 10 a 15 minutos O condicionador não fala nada Então eu vou tirar a máscara Vou colocar o condicionador Vou dar uma louvada Vou enxaguar Vou secar com o secador Tá? Antes que vocês falam aí Que não adianta nada Você faz negócio no cabelo E faz escova Gente Aí que dá pra ver tudo mesmo, entendeu? Quando você seca o seu cabelo Meu amor Você vai ter a alma no negócio Então assim Eu já seco o meu cabelo mesmo Não fico com o meu cabelo molhado E esse tipo de produto Esse tipo de ação De frizz É bom realmente você passar no secador Pra você ver melhor o resultado Então querendo ou não Eu já ia secar meu cabelo com o secador E é isso Eu vou esperar aqui o meu tempinho Vou fazer tudo o processo Depois eu já volto aqui com o meu cabelo lindamente pronto Pra falar pra vocês o que eu achei De tudo isso Tá bom? Até mais A minha cara de derrota pra vocês Não tá dando Mas foca no cabelo Que eu já terminei E olha esse brilho Gente, olha como é que ele ficou alinhadinho Ó, uma coisa muito importante aqui Essa linha não tem química Tá? Não tem química A promessa dela É alinhar os fios Então ela não tem química nenhuma Na composição dela Ela só alinha os fios De cabelo mais brilhoso Ó, e deixa mesmo É que como eu passei a chapinha Dei uma ondulada aqui nas pontas Porque eu prefiro Mas aqui embaixo Ele tá mais liso Deixa eu mostrar pra vocês Aqui embaixo Tá mais liso Tá vendo? Olha esse brilho Tá muito brilhoso Meu cabelo Muito molhinho Até quando o cabelo Fica fino Assim, molhinho Fácil de escovar Foi muito fácil de escovar Tanto que eu tô com sono Eu escovei ele mesmo De qualquer jeito Ficou bom, ó Olha o brilho Vou virar pra vocês Verem Eu tô com boba aqui Porque eu cortei a minha frente Já um pouquinho E ela fica meio rebelde Ó Deu pra vocês Verem aí Como é que ficou meu cabelo Eu não preciso nem falar Pra vocês Que eu amei, né Eu amei muito Principalmente O fato dele Deixar o cabelo Muito macio O cabelo tá muito macio Muito macio Olha que brilho lindo Tá muito brilhoso Muito macio Olha que lindo Gostei demais Marciele, amor Muito obrigada Gente, vamos lá No Instagram da Marciele Vamos lá conhecer o trabalho dela É muito legal As presenças que ela posta Ela posta umas dicas maravilhosas Tanto da Lúcia Como da Abelha Rainha Então vamos lá conhecer ela Vocês que são aí da região De Porangaba Ou de Porangaba, né E ela falou Olha como ela fica rebelde Que eu acabei de cortar Então vocês que são da região De Porangaba Vão lá No Instagram dela Conversa com ela Também rebente os produtinhos Da abelha Então você tá interessado Chama ela Conversa com ela Que ela pode estar te enviando Marcando algum lugar Com vocês pela região Aí mesmo Acho que vale muito a pena Vocês conhecerem o trabalho dela Eu vou passar aqui Um pouquinho do olhinho Que eu não passei ainda Vou colocar aqui Uns dois pump E vou passar aqui Nas pontas Minha franja tá muito rebelde Porque eu acabei de cortar As pontinhas Agora que eu tô passando O olhinho Então sem o olhinho Eu já tava super brilhoso Por isso que eu não gosto De passar o olhinho Antes de vir aqui com vocês Porque eu gosto Que vocês vejam de verdade O brilho que o produto deu Não o brilho que o óleo deu Essa minha franja Não tá dando Olha como ficou bem alinhadinha Aqui em cima Ficou muito alinhado A gente não vê um fio em pé De tão alinhado que ficou Eu amei Eu já usei um produto Parecido com esse Mas era de outra marca Eu gostei muito mais desse Do que desse outro Da outra marca Mas esse daqui Cumpriu mais O prometido Do que o da outra marca Que eu não vou falar Porque é um diético, né Mas dessas linhas De Elisena Que tudo é Uma cópia Da hidratação de maisena Da época da vovó, né Que a vovó usava Pra poder tirar o frizz Do cabelo Se o cabelo é mais fino Mais macio Sem química Mas esse daqui, gente Ele cumpriu muito O combinado Cumpriu muito As promessas, tá Gostei muito E esse é o vídeo Tá muito tarde Eu só tô falando baixo Assim Porque é a única hora Que eu tô tendo pra gravar vídeo Gente, tá muito difícil Pra mim gravar vídeo Os cinco vídeos na semana Agora que eu tô Com a minha irmã lá Eu tenho Não é pra sempre Então eu vou ficar lá Com ela Mas por enquanto Eu tenho que dar Essa forcinha pra ela Então tá muito difícil Eu vim aqui gravar Os cinco vídeos na semana Mas eu tô fazendo Ao máximo Porque a uma hora da manhã Eu tô aqui Então já deixa um like Se inscreve aqui no canal Se você gostou desse vídeo Tá, meu amor Se você gostou do meu cabelo Meu cabelo Ele não tem química nenhuma Vocês sabem disso Mas um cabelo Que vai química Também pode usar Tá Isso vai dar uma potencializada Em um liso Tá bom Vai no meu Instagram também Lá tem uma pastinha Escrito hair Que lá eu falo Tudo sobre o meu cabelo Você quer saber do meu cabelo Tudo dele Vai na pastinha No Instagram Escrito hair Que lá eu falo Tudo sobre ele Bom, um beijão pra você E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau